Foi a primeira visita a Goiás depois de uma década. O que eu levo em conta é que quando um governador é eleito, um prefeito é eleito, nem que eu tenha perdido as eleições, eu vou tratar aquele estado e o povo daquele estado com o mesmo amor, com o mesmo carinho que eu trataria o povo da minha cidade. O presidente Lula esteve em Goiânia para inaugurar o primeiro trecho de 17 quilômetros do BRT, obra que se arrasta desde 2015. Também anunciou investimentos de mais de 800 milhões de reais em educação para a construção de três novos institutos federais nos municípios de Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis e de um novo campus da Universidade Federal de Goiás, em Cidade Ocidental. Lula esteve acompanhado do ministro das cidades, Jader Filho, e do ministro da Educação, Camilo Santana. Participaram ainda do evento o governador em exercício, Daniel Vilela, o senador Jorge Cajuru e o secretário de governo de Goiânia, Jovair Arantes. Na saída do evento, confusão entre apoiadores e militantes da oposição. Lula também concedeu entrevista à radiodifusora e falou sobre as denúncias de assédio contra o ministro Silvio Almeida, dos direitos humanos. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter o bom senso aqui, é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a política federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Lula disse que vai conversar pessoalmente com o ministro Silvio Almeida e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Primeiro eu vou conversar com meus três ministros, vou conversar com mais duas mulheres que estão no governo, que são ministras, e depois eu vou conversar tanto com o Silvio quanto com a Aniele e vou tomar a decisão, porque é o seguinte, o governo precisa de tranquilidade. O presidente falou ainda sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, uma promessa que fez em campanha. Lula disse que a mudança na tributação vai ficar para 2026. Em 2026, na hora que for mandado o orçamento para o Congresso Nacional, estará lá a rubrica de que quem ganha até 5 mil reais não pagará imposto de renda. Lula disse que a mudança não pagará imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais não pagará imposto de renda. Lula disse que a mudança não pagará imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais não pagará imposto de renda. Lula disse que a mudança não pagará imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais não pagará imposto de renda. Obrigado.